Opa, tudo bem? Meu nome é Robinho, sou da M3 Análise de Desempenho em Futebol e hoje nós vamos falar do custo-benefício de matricular seu filho numa escolinha de futebol. Primeiro a gente precisa saber qual que é a intenção do seu filho praticar o esporte, principalmente o futebol, que é o nosso assunto aqui hoje. Se for só por uma questão social, integração social, participar com os amigos e descontrair, sair da frente da televisão, do videogame ou até mesmo do celular, positivo, beleza, vale a pena. Não precisa assim. O resultado principal vai ser essa socialização. Ok, perfeito. Agora, quando a escolinha é necessária para uma formação de um atleta, faz muita diferença lá na frente. Faz muita diferença quando o seu filho ou sua filha, eles têm interesse em seguir a carreira no futebol. A escolinha de futebol tem como principal intuito, além dessa socialização, de trabalhar o jogador, trabalhar a coordenação motora, trabalhar o raciocínio rápido, lógico. É fundamental que uma escolinha, na formação de um atleta, ela esteja, na verdade, voltada para esses fundamentos básicos que o futebol exige. Ele exige que o jogador saia da escolinha, quando ele passa da escolinha por um clube, o mínimo que seria um bom passe, um bom domínio. Claro que tudo isso, tem alguns que vão se despontar mais cedo, outros vão ter um pouquinho mais de dificuldade, mas isso aí é baseado no talento de cada um. Eu vou dar um exemplo aqui, quando o Murilo entrou a primeira vez, estava numa quadra sintética, o jogo rolando e o Murilo virando estrela, juntando borrachinha do chão. Aí, de repente, saiu um gol. Saiu o gol, era gol do adversário, ele foi lá e comemorou junto. Então, quer dizer, isso aí, para mim, naquele momento, eu falei, meu Deus do céu, isso aí não vai dar nada. Isso aí não vai virar. Mas o que é? A primeira impressão que a gente tem é de que o nosso filho já entra na escolinha, já tem que saber fazer tudo, já tem que conhecer o futebol, conhecer as regras. Hoje, por exemplo, a gente tem o orgulho de dizer que o Murilo está se destacando no futebol. As habilidades dele estão se aprimorando e algumas estão renovando e outras estão aparecendo, surgindo. Isso aí é fruto de uma escolinha. Nem tudo são rosas, nem tudo são flores. Nós tínhamos como objetivo, nós pais, Mônica e eu, a gente tinha o objetivo de levar essa funcionalidade na vida do meu filho, que é a prática do esporte e a prática do futebol. Claro, o pai que quer que o filho seja jogador, a frustração do pai lá do passado, que não conseguiu ser e quer que o filho seja a todo custo. No nosso caso, não é bem assim, porque a gente não quer a todo custo. A gente quer que ele seja jogador, se tiver que ser, mas por mérito, por, claro, merecimento, realmente. Não tem essa de que, ah, meu filho tem que ser jogador, meu filho joga bem, ele precisa, ele tem que ser. Não, isso não. Os limites, a gente conhece os nossos limites. Mas, retomando, a gente decidiu que o Murilo ia participar, sim, das escolinhas. Desde o início, a gente sempre teve o foco. A gente também já falou sobre isso aqui, mas é bom sempre frisar que a gente não pode perder o foco. A gente tem que aproveitar tudo aquilo que o caminho oferece. A gente está num caminho, num determinado momento desse caminho, as coisas vão aparecendo, outras bifurcações vão aparecendo para te desviar. E aí, de repente, você tem possibilidades, vamos dizer assim, e seguir em frente no seu caminho. E foi isso que a gente fez com o Murilo. A gente continuou com o Murilo, fomos perfeiçoando, fomos trabalhando com ele aqui no final de semana, em frente aqui em casa, tem um campo. A gente foi trabalhando com ele isso. Por quê? Porque a gente viu que a escolinha que a gente estava tinha, sim, uma certa deficiência. A gente cansou de ver lá. Eu não sei se ele é atacante, eu não sei qual posição que ele joga, mas na época, na escolinha, ele era atacante. E hoje ele se encontra no Palmeiras. Naquela mesma escolinha, houve uma introdução nele ali, com o futebol, que foi abrindo as portas para ele. Mas percebemos também que lá na escolinha, cansamos de ver os treinadores, os professores lá, comemorando o gol desse menino, impedido nos treinos. E depois nós vimos esses mesmos professores berrando, literalmente berrando na beira do campo, para que aquele atleta, aquela criança, que na época era sub-11, que aquela criança soubesse a regra do impedimento. Mas no treino, o que a gente pôde ver? Que lá, isso era ignorado. Todo mundo comemorava, todo mundo elogiava. Nossa, esse menino arrebenta, faz gols todo treino e tal. Mas ninguém se atentava a isso. E desde lá, eu já ainda comentava. Falei, isso futuramente vai dar problema, porque a hora que esse time estiver no campeonato, ele não vai saber o que é linha de impedimento. Ele não vai saber se posicionar para receber a bola em condições de fazer o gol. E isso é a base, isso é o fundamento, isso é passado na escolinha. Recentemente, um outro garoto foi fazer um teste no clube do Taubaté e chegou lá e ele não conseguiu jogar no sub-11. Não conseguiu. Por quê? Porque a escolinha que estava lá, não sei quanto tempo que ele estava nessa escolinha, não sei se mais de um ano ou não, ele simplesmente, teoricamente, só tirando o mesmo dinheiro, ou então só fazendo essa parte social, que também vale, se os pais não têm a intenção de que o seu filho tente, tente pelo menos, galgar aí uma vida no esporte, principalmente no futebol, não, está ok, está tudo certo, é um investimento, sim, com certeza o pai vai estar feliz, dele estar lá se divertindo, dando risada, brincando, que esse é o propósito. A criança tem que passar por essa fase e tem que se divertir com isso. Mas ele não conseguiu, não desempenhou nenhum papel. Não houve nele nenhum lapso de base fundamental, de base no futebol. Nada de posicionamento, de toque de bola, de domínio, de esperteza, sabe? Aquela coisa assim de saber que eu vou pegar a bola e vou saber o que fazer. Não, não teve nada disso. Uma pequeníssima participação dele nesse teste lá. Então é aí que está. Essa é a diferença. A escolinha, ela é um custo-benefício, ela vale a pena? Sim, em todos os sentidos, sim. Eu digo que... Mas para a formação de atleta, cuidado, pais. Senão vocês vão estar jogando dinheiro fora. E isso aí custa. A gente sabe que hoje em dia, tudo é pago. Se for fazer um desempenho aqui, se for fazer um trabalho, ele tem que receber por isso. Nada mais justo, porque também trabalhou. O professor vai dar uma aula particular, tem que receber. Trabalhou. Tudo custa nessa nossa vida. Então, quando você tem a intenção de que seu filho seja um atleta, no caminho do profissionalismo, você precisa, sim, ficar atento a isso. Atento à sua escolinha, se ela está focada na base, no fundamento básico, que é realmente a coordenação motora. Isso que a gente já até comentou aqui. A coordenação motora, os passes, a posição do corpo. Hoje a gente estava assistindo, por um acaso, hoje iria 3 de dezembro de 2022. A gente estava assistindo a Argentina jogar. E o goleiro da Austrália, ele se equivocou lá numa reposição de bola, de seleção internacional. Ele não conseguiu se posicionar da melhor forma para ele poder tirar essa bola. Acabou perdendo e a Argentina foi lá e fez mais um gol. E, com certeza, tudo que envolve dinheiro acaba de uma certa forma sendo ou investimento ou, pura e simplesmente, despesa. Então, você precisa só analisar aí, pai, ver se está sendo realmente eficiente essa escolinha para aquilo, para o seu propósito. Se está sendo eficiente para aquilo que você espera que o execute no futuro. É que o atleta, no caso, o seu filho, ele precisa entender o esporte. Ele precisa entender as regras principais do esporte. E também o que acontece fora das quatro linhas ali. O que acontece fora, no caso, uma alimentação regrada, um sono regrado, não desperdiçar, continuar treinando. Murilo agora entrou de férias lá no Taubaté, mas segunda-feira a gente já vai para o campo e já vai começar a fazer um exercício aeróbico, pelo menos, de resistência, para a gente continuar mantendo ele no foco, mantendo ele com o condicionamento que ele adquiriu até lá no Taubaté. Então, a intenção é essa. Então, às vezes, só a escolinha não é o suficiente. Por muitas vezes, você precisa fazer um trabalho paralelo, com a intenção de transformar o garoto em jogador. E você precisa, com certeza, fazer esse trabalhinho aí separado para dar continuidade, para não interromper. As férias, ela é legal, ela proporciona um descanso da cobrança, porque dentro do campo é cobrança de um lado, cobrança do outro, a pressão. Chegam meninos novos, são meninos dispensados. Então, tudo isso aí desgasta o jogador. E é importante, sim, descansar a mente e descansar o corpo. Mas, daqui a pouquinho, esperar, se Deus quiser, semana que vem aí, a gente já vai para o campo e começa a fazer um trabalhinho de bola, um trabalhinho de domínio, um trabalhinho de força, mesmo de velocidade. E tudo isso, acho que a gente vai acabar mostrando aqui. Vou lá, vou gravar os treinos que a gente vai executar. E também vou começar a fazer uma tabela. Uma tabelinha com o Murilo, para mostrar esse desenvolvimento dele nesses dias aí de férias. Hoje é curto, o nosso hoje é curto, é breve. M3, análise de desempenho, ajuda você, atleta, a executar a melhor performance dentro do campo, trabalhando fora do campo. Valeu? Obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.